Ryan Preston, impressionante, Preston vai, Preston do 3, e cai, bomba, e o Correia, Preston mais um triplo, e é mesmo, bomba para Ryan Preston. E vai Ceci Williams, assiste para Ryan Preston, e ele gosta de lançar desta zona, e conversa, e vamos ter a fundança de Ryan Preston, Preston vai tentar, e cai, mais uma bomba impressionante, chegar aos 12, Simmons, Preston de 3, e cai. E vamos ter a fundança, grande a fundança de Ryan Preston.